Estamos no painel Telebrasil 2023 com o presidente em exercício da Anatel, o conselheiro Moisés Moreira, que hoje realizou mais uma reunião do GAISP com novas definições de cidades que terão 5G. Conselheiro, que balanço a gente pode fazer desse período de implantação da nova tecnologia no Brasil? Bom, balanço muito bom, resultados excelentes do ponto de vista da faixa de 3.5 GHz do GAISP, o grupo que o qual presido. Nós estamos já com 2.024 municípios aptos a receber o sinal. Desses 2.024, 251 já contam com o sinal. Obrigações essas que, no mínimo, começarem em 2025, já estão sendo cumpridas agora. O remanejamento e a mitigação em processo avançado, quase 90% concluído. Enfim, as fibras sendo lançadas das 6 Infovias 3, já começando o lançamento das fibras e devem serem concluídas até o final do próximo ano, todas as 6 Infovias. Isso é um balanço ótimo. Imagino que a Anatel, daquelas dificuldades que a gente via, um leilão no meio da pandemia, um problema de chips que não tinha para todo mundo, o resultado, como o senhor disse, já estamos mais, muito além do que se esperava nesse cronograma, é isso mesmo? Sim, quando eu fiz a primeira reunião do GAISP, nós começamos o nosso grupo desacreditados pelo setor, pela indústria, não sabia se ia dar certo, era um desafio enorme essa limpeza de faixa, mas nós provamos, não tivemos sequer um questionamento, estamos avançando rapidamente e isso é motivo de orgulho, porque é um case de sucesso. Sem dúvida. O senhor mencionou, inclusive, portanto, que o cronograma está adiantado e lá o projeto da Amazônia, onde se prevê várias Infovias nos rios para conectar uma região ainda desatendida, mas que isso está mudando, isso também está andando em curso. O senhor mencionou, portanto, que o único projeto que estaria, talvez não no cenário ideal, é a rede privativa de comunicações do governo. Em que pé que está este projeto? Bom, a rede privativa, nós já estamos cobrando informações necessárias para o andamento do projeto há 18 meses. Na semana passada, numa reunião extraordinária, eu deliberei as RFPs para serem soltas pela IAF para a rede móvel do Distrito Federal. E hoje, nós tivemos também a deliberação de algumas questões técnicas já para a rede fixa. Mas nós estamos aguardando informações importantes, principalmente o número de pontos e quais são esses pontos da rede fixa. Isso é um trabalho que depende, imagino, do governo e do Ministério das Comunicações, porque já desde o próprio planejamento do leilão, havia uma separação de quem faria esse projeto, não é isso? Sim, isso depende do governo. Naturalmente, o Ministério da Comunicação está interagindo com a Casa Civil, com o Ministério de Gestão, enfim, órgãos de defesa, mas o GAISP precisa dessas informações, e eu tenho enfatizado isso de forma recorrente, porque o projeto tem um prazo para terminar, é 2024. E nós sabemos que o edital tem força de lei, então nós temos que cumpri-lo. E, como vimos, em outros pontos conseguiu-se avançar em velocidade cruzeiro? Sim, no que nós não dependíamos dessas informações outras, nós avançamos muito rápido, estamos aí dois anos à frente do que era previsto. E um dos pontos importantes que deve ser destacado desse leilão e dessa implementação, o senhor mesmo, ainda na discussão do edital, fez uma modificação importante, que inclusive viabilizou a entrada de novos atores nesse mercado. Que balanço a gente pode fazer hoje? Houve sucesso? Discute-se redes neutras? Aquilo que a Anatel imaginou que poderia acontecer com esse leilão, o senhor vê realizado? Ou vê encaminhado? Vejo, vejo muito bem encaminhado. No caso, você está falando dos 100 MHz a mais que eu coloquei na faixa de 3.5 GHz, que nós subtraímos do setor satelital. Mas foi importante porque nós estamos permitindo um quarto player, que são os blocos regionais. E eles estão aí, compraram essas frequências, estão aí implantando, não tão rápido, mas eles têm um tempo mais longo. Mas foi fundamental do ponto de vista de competição e para dar capilaridade a todo esse processo. do ponto de vista. Obrigado. Obrigado.